Oi gente, tudo bem com vocês? Eu agora vou fazer o tour aqui pelo quarto da pousada Água de Coco, onde a gente tá aqui em Maceió, fazer o tour pra vocês. A gente vai passar um dia aqui nessa pousada maravilhosa, muito linda, tem aquele controle de luz também, baixado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o quarto, olha essa cama que linda, que decoração, que bonitinho, olha que fofinho, isso daqui. Aqui os quartos bem bonitos, os quartos são temáticos também, aqui o nome do nosso quarto é? Praia de Ponta Maré? É? Ai, aqui a pista, gente, olha que janela maravilhosa. Meu Deus. Olha isso daqui. Olha, que maravilhoso. Muito chique. Deixa eu mostrar a sacada. Olha a sacadinha que fofa. Olha essa pista. Mara tá bem alta, o mar tá um pouquinho agitado, mas é lindo. Deixa eu mostrar mais aqui dentro. Deixa eu mostrar aí, né? Aí aqui tem um espelho, olha que espelho gigante. Tem um espelho aqui, tem um guarda-roupa, um pra você guardar as suas coisas. Tem um frigobar, já vem abastecido com as minhas coisinhas. Tem grande água, chocolate. Tem um cofre, gente, ó. Chique. Tem uma mesinha de escritório, a TV aqui, ó. Eles dão uns kitzinhos com as coisas, controle, chave, bem legal. Tem hoje a emergência também. Uma mesinha bem fofa. Agora vamos ver o banheiro. Que banheiro grande. Olha, que chique. Tudo personalizado. Muito grande esse banheiro. Tem um secador. Muito top. Top das galáxias. Então, gente, já chegamos aqui, né? Como eu mostrei pra vocês no início do vlog. Agora a gente vai, já almoçou. E a gente vai lá pra piscina. Eu não me canso de falar da cor desse mar. É muito lindo o mar de Maceió. Mar do Nordeste, né? O litoral na destina é muito lindo. O Brasil é muito abençoado, meu Deus. Olha, daqui de onde eu tô, dá pra ver os arrecifes. Eu não sei se vocês estão vendo daí na quilmagem. É só, deixa eu dar um zoom. Tá vendo os arrecifes ali. O mar tá bem calminho. Ali pra... Pra esse lado que eu não tô mostrando pra vocês. Ali é pra ajustar. Tá bem mais baixinho a maré. Tá uma delícia. Pra ver as piscinas naturais. Gente, agora a gente vai tomar café. Olha que maravilha. Então foi isso, gente. Eu tô bem rapidinho. O que eu fiz aqui pra vocês. Do... Do nosso quarto. Aqui na pousada. Água de coco em Maceió. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.